Fala pessoal, sou o Clécio, estamos de volta com a nossa série criando um jogo de plataforma 2D na Godot Dando continuidade a questão do mestre, como eu disse no vídeo anterior, para que não ficasse tão longo Então, apenas as apresentações tradicionais, aqui nos cards, um link para a playlist completa dessa série E também, se você puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal para apoiar e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que gostarem E também, comente aqui, isso apoia demais Sem mais, vamos para o vídeo Bem pessoal, como eu disse, nós tínhamos parado com o nosso boss já criado e chegando a movimentação Porém, nós precisamos de uma movimentação diferente para ele Então vamos voltar agora no nosso boss, tá? Deixa eu abrir aqui ele Nós vamos criar duas outras animações Uma que será Angry Opa Angry Run Que ele vai correr com raiva E uma outra que a gente vai criar aqui também, que é o Die Quando ele morrer, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso Angry Run E vamos fazer o mesmo procedimento Trazendo aqui os assets No enemy, vocês vão perceber que ele tem um run diferente aqui, ó Que é esse run vermelho que nós vamos usar Vamos trazer para cá Já colocar Já colocar, ok E assim como o run anterior Se não me falha a memória, são 16 16 aqui Opa, não 14 14 Vamos verificar no run normal quantos eram Eram 16 Talvez esse aqui seja menos Angry Run Vamos deixar como Espera por enquanto para a gente poder contar É assim que a gente acerta os frames 2 4 12 São 12 Colocamos 12 Aqui Clicamos também o frame E agora Clicamos também a nossa animação Colocando 1.2 Que é a quantidade De quadros Avançamos mais um Vamos para um E clicamos em todos Para que ele esteja animado Vamos ver Deixa aqui no loop apenas Confirmar Ok Deixa eu só confirmar se ficaram a quantidade certa De quadro Vou ter passado um Passou um Esse aqui está mais Pronto Podemos Deletar Perfeito Já temos o Angry Run E agora vamos fazer o die Deixa eu dar um clear aqui O nosso die vai ser O mesmo procedimento Vamos diminuir um pouco o zoom Então vai ficar aqui No começo Nós vamos ter Uma textura Que vai ser aqui O próprio hit Tá Hit 2 Trazer para cá Vamos setar como 5 Trazer para cá O frames Será esse frame aqui Colocar Vamos só ver onde eles estão Cá ainda estão no começo Então o quadro anterior Para cá Certo E agora Avançando 1 Nós criamos o restante Da animação Sendo 0.5 Para este caso também Está lá Só verificar 0 1 2 Perfeito Então estamos com as duas Animações criadas Precisamos agora De umas partículas Deixa eu colocar aqui No Nosso Idle Eu vou colocar aqui As partículas E vou chamar de Die Effects Ok Efeito de morte No efeito de morte Nós vamos fazer Algumas configurações A primeira delas Nós vamos aqui Em Material New Particles Material Que você já conhece E vamos aqui Também ajustar Cadê o nosso Texture Aqui Para usar Defects Dust Nós vamos fazer Como se ele Explodisse Tá bom Então desse jeito Eu vou acelerar um pouco Mas vocês podem seguir A mesma configuração Aqui Vamos tirar a gravidade Acelerar Que eu digo Eu não vou explicar Tudo que a gente fez Tá Você já conhece Mais ou menos Vamos usar Uma aceleração Radial De 10 Acredito que de 10 Vai atender Para a gente E no Explosiveness Aqui vamos colocar 10 Vamos ver O que vai acontecer Aqui 1 A variação De 0.5 E aqui Que tá a grande diferença No emission shape Em vez de ponto Vamos colocar Como box Só que vamos aumentar Para 50 Por 50 Acho que 50 É muito 16 Por 16 Olha lá Só que aí A explosão Ficou Mais Isso Alguma coisa assim Com menos Randomicidade Sim Então ponto 15 Certo Só que com a aceleração Um pouquinho maior Isso aqui Acho que 5 Vai atender bem Vai dar essa impressão Que ele está explodindo Tá E agora aqui No scale Nós vamos fazer também Aquela variação de curva Dá aquela impressão De que ele começa De um tamanho Depois explode Isso Perfeito Tá vendo Vamos ver Só como é que está Eu acredito Que 16 Vai ficar muito 10 por 10 Para ficar bem Aqui no centro E aqui Na mount Vamos colocar 24 Para dar essa impressão Bem volumosa Bem legal né Já ficou Com um estilo diferente Pronto Aqui 3 Tá Vocês podem ajustar O jeito de vocês O importante é que seja Inbox Tá Tem que ter Explosiveness também E a gente tem que zerar A gravidade Por fim Para dar aquele efeito Que está apagando Nós vamos aqui em Color Vamos colocar o New gradient texture Clicar aqui de novo Vamos criar um novo aqui E aqui onde está preto Nós vamos colocar como Branco E aqui nós vamos inverter Nesse branco Nós vamos deixar sem Alpha Para dar essa impressão Opa Pera aí Acabei Acabei sem querer Colocando os dois Na mesma posição Acontece Esse aqui Eu não quero Pronto Esse aqui Deixa eu tirar o Alpha Tá vendo lá Que é o final E este aqui Tem que ser branco Pronto Olha lá Dá a impressão Que ele está Explodindo Certo Para finalizar Isso aqui Nós vamos deixar Como one shot E vai ter O emit Porém No final do die Aqui ó Em die Aqui no final Aliás aqui um pouco antes Isso aqui Nós vamos colocar Add track E vamos chamar Uma propriedade Propriedade do die FX E a propriedade Vai ser Emitting Então aqui ó Ele criou um quadro Que a gente vai colocar aqui agora Tá Ele vai começar como Emitting False Colocamos aqui E aqui no 3 O emit Passa a ser True Então vai dar Essa efeita Opa Pera aí Que não mudou Aqui Agora sim A ideia é essa daqui Depois ele vai Parar Porque vai acabar a animação Tá bom Então é isso aí Vamos agora Colocar tudo isso Em ação Tá bom Como vai funcionar O nosso boss Ele é do script Enemy base Certo E no enemy base Nós temos essa animação Aqui Esse set animation O mais correto Seria nós termos Uma máquina de estados Porém como isso é um pouco avançado Para quem está começando agora Na Godot Eu não vou abordar Nessa série Mas é importante Saber que a forma mais correta É uma máquina de estado Para nós Nós vamos fazer diferente Eu vou copiar Essa função Aqui no boss E aqui antes Eu vou colocar essa Animação Set Boss Animation E vai ser Essa animação Que nós vamos Colocar aqui no lugar Tá E agora aqui Nessa parte do elif Nós vamos fazer uma adição Se A nossa Most motion shift For diferente de 0 And Health Nossa saúde Maior que 3 Então ele vai correr normalmente Else Opa Aqui antes Else Se Ele estiver parado Mas isso aqui não for verdadeiro Então a animação que a gente quer Vai ser a animação de Angry Run Porque significa justamente Que ele tem menos Vida do que o exato aqui Vamos dar um play E testar Deixar aqui no mudo apenas Para ficar mais claro Pronto Ele vai chegar até lá Vai ficar no idle Vocês viram que ele deu uma piscada 2 Tá Ok Agora ele está correndo Bravo No idle ele vai ficar assim mesmo Mas depois ele já fica dessa outra forma Tá vendo Perfeito Porém Além disso Nós queremos que neste momento A velocidade dele Aumente Então o speed Vai passar a ser Por exemplo 64 Olha só que interessante Já mudei uma propriedade E já deve ficar mais rápido Quando tiver menos golpe Tá Olha só Claro que tudo isso O ideal era ter uma máquina de estado Olha A velocidade dele Normal Opa Mais um golpe Outro Agora ele deveria Ficar mais rápido Falta um golpe ainda Ainda não ficou mais rápido Vamos ver Ficar o script E a lógica Se o mostro for diferente disto E a saúde Speed Equals 64 Vamos tentar Um elif Tá Vamos ver se com elif Funciona melhor Elif Por isso que a máquina de estado Atende bem melhor Nós vamos testar assim Eu vou fazer futuramente Um vídeo falando De máquina de estado Para vocês compreenderem Eu sei que é um bicho Sete cabeças Foi para mim também Quando eu comecei Na programação de jogos Olha lá Vamos ver Opa Mais um golpe só Ele deve mudar Lá Agora ele está mais rápido Perceberam? Perfeito Já está atendendo Porém se ele morrer agora A gente vai ter um pequeno bug Qual é o bug? Não temos a animação de morrer Nós vamos colocar uma condição If Health Se a saúde dele for menor que 1 Então A animação é o Die E assim ele vai executar O Die Normalmente Porém Vocês vão perceber Que vai ter algumas colisões Para ficar com os enteres Corretos Tá? Vamos testar aqui Vai ter também o fato de que ele vai morrer Mas vai continuar andando Olha só que estranho Opa Ai me acertou Não era para isso ter acontecido Significa que ele está fácil Mas está Possível de morrer Assim como os bosses De Mario Ou Sonic Que é praticamente impossível morrer E a gente morre O chefe só vai para lá e para cá E a gente acaba morrendo As vezes Tentar dar os 3 golpes Aqui no meio Para vocês verem O que acontece Não executou a animação Por que? Porque não tem um timer aqui Nós precisamos criar um timer Ele vai pegar aqui Antes de deletar Nós vamos colocar um Wield GetTree .createTimer Vamos colocar de 1 Tá? É um tempo até que razoavelmente bom E esperar um timeout Para então ele liberar isso Certo? Depois que acabar esse timer Então ele efetivamente Deleta É o tempo de acabar A nossa animação Porém já para consertar Aquilo que eu comentei antes Aqui Quando acontecer essa morte For menos que 1 A gente vai colocar o SetPhysicsProcess Como falso Assim ele vai parar Tá bom? Eu acredito que Com isso nós resolvemos Talvez precisamos remover Uma colisão Mas vamos testar O legal do GameDev É justamente isso Tá bom? A gente ir acertando Essas questões Três Ok Pronto Já está Com 3 2 E 1 Viu só? Ele fez a animação De morrer Acho que não ficou muito Vou colocar o tempo Do nosso E aqui ele ficou congelado Vocês viram, né? Vou mostrar isso com o debug Só para vocês verem O que está acontecendo O player está colidindo Com A colisão De baixo Olha só Na verdade o Raycast Está fazendo isso, né? No momento que ele morre Vamos lá A colisão de cima Da cabeça Vai desaparecer Vocês vão perceber Mas a de baixo Não Então a gente precisa Também Tirar ela Deu para ver já Que o tempo Ficou muito Rápido 4.7 Só que eu quero Que isso aconteça Só depois Desse Timeout Eu creio que depois Que ele congelar Já pode acontecer isso Porque assim a gente Não vai ter esse problema Deletar só para Collision Tecnicamente Agora Vou até tirar aqui O debug Tecnicamente Nosso boss Está pronto Então é isso aí Vamos lá Está tudo Correto É um pouquinho Chato, né? Fazer essas partes Mas game dev é isso Fazer os testes E ir verificando 5 Tá 4 3 Ok Já está bravo Está mais rápido Mais um golpe Vou tentar acertar Aqui no meio Olha lá Perfeito Então é isso aí pessoal Fizemos o nosso boss Eu vou tocar de novo aqui Espero que vocês tenham conseguido Sigam passo a passo Desculpem ficar em dois vídeos Mas realmente Vai ficar muito longo Tá bom Se gostaram Deixa o gostei aí Para apoiar o canal Os comentários de vocês Têm me motivado Cada vez mais Não se esqueçam Se for a primeira vez Que chegou O link para o GitHub Estará aqui na descrição Também Nós teremos o link Para o meu Instagram Vocês podem mandar mensagem Se você está gostando Da série Deixa aí o teu like Para apoiar Não se esquece Se for a primeira vez Que chegou aqui Considera se inscrever Isso motiva demais Eu como disse No vídeo anterior Agora tenho um padrão Caso vocês queiram Me apoiar Ajudar Tá bom Sem mais Até a próxima Valeu